Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Nós, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise com spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e aqui a gente vê uma família indo pra praia ali de férias, tudo vai bem, até que outra família aparece pra atormentar a noite deles. E o mais assustador é que essa outra família é igual a eles. Bom, o Jordan Peele, ele é o roteirista, produtor e diretor aqui desse filme, né? Então ele tem controle total sobre o processo de criação do filme, e dá pra ver que esse filme, assim como o filme Corra, tem assinatura, tem aquela pegada dele, né? É, e parece que ele faz uma releitura de todo gênero de terror e cria algo totalmente novo e memorável. É, certamente não é um filme que a gente vai esquecer, né? Certamente a gente assiste o filme e sai pensando muito nele. E ainda sai com uma vontade imensa de ver mais coisas do Jordan Peele. É, como a gente comentou aqui no início do vídeo, né? Essa é uma crítica com spoilers. Então a gente vai comentar tanto sobre o desfecho do filme, como sobre as nossas interpretações aqui, sobre os simbolismos aqui presentes nesse filme. É, e quando o filme começa, a gente fica com aquela impressão assim de Ah, é um filme de terror, que uma família feliz vai pra praia, e aí vem um invasor que vai invadir a casa e vai aterrorizar eles, mano... É, e aí é que tá a magia do filme, né? Logo que eles invadem a casa, a gente vê que esse não é um filme comum. E o filme usa, assim, elementos bem bizarros pra deixar as cenas bem chocantes e bem perturbadoras mesmo. E a gente não sabe muito o que esperar a cada cena, porque o filme vai meio que por caminhos não convencionais, e o filme não nos entrega respostas logo de cara, vai meio que cozinhando quem tá assistindo, né? E o próprio desfecho que mostra ali que a Red era, na verdade, a real Adelaide, que tinha os acorrentados no submundo, acho que não só surpreende todo mundo que tá no cinema, mas também faz um tempo depois da gente repassar todo o filme com outros olhos. É, por exemplo, a gente se dá conta que a Red, ela é a única que fala ali entre os invasores, né? Mas a gente só se dá conta disso no final, depois da revelação final, né? E vamos combinar, né? Esse filme, eu acho que ele é aberto pra várias interpretações, porque ele tem várias camadas aqui, dependendo de como cada um entende os simbolismos do filme. Dá pra entender de forma concreta, né? Como o governo clonou aquelas pessoas e produziu aqueles doppelgangers ali no submundo. Mas até aí essa teoria não se sustenta muito, né? Porque se a gente for considerar de maneira concreta mesmo, a gente vai acabar encontrando furos de roteiro, né? Por exemplo, por que que a Red, lá embaixo, vai acabar se comunicando com os outros ali naquele submundo, aqueles outros acorrentados, e vai liderar essa revolução do pessoal lá do submundo? Não faria muito sentido. E também não faria muito sentido os doppelgangers imitarem as pessoas lá no submundo, né? Então eu acho que uma explicação literal aqui não resolveria todos os elementos que o diretor parece querer nos trazer aqui nesse filme, né? Eu acredito que assim como num filme corra, o Jordan Peele, ele traz alegorias pra, na verdade, discutir aqui questões um pouco mais profundas. E o filme faz o tempo todo esse contraponto entre nós e eles. É, o filme dá a entender que aquelas monstruosidades que vivem lá embaixo, na verdade, são outras pessoas, né? São seres externos. Mas, ao longo do filme, a gente vai entendendo que, na verdade, são parte de uma mesma alma. A pessoa que tá lá em cima e a criatura que tá lá embaixo. Seria o lado obscuro que cada um tem dentro de si? É, a simbologia mesmo ali daquela tenda com os espelhos traz bastante essa discussão, né? Que, na verdade, há várias versões de nós mesmos. Seria esse lado sombrio que cada um tem dentro de si e que a gente não revela por uma máscara social. Por exemplo, eu não me comporto da mesma maneira quando eu tô em casa ou quando eu tô num ambiente formal. É, a gente tem essas máscaras sociais que eu acho que fazem parte da essência de cada um, né? Do nosso contrato social, pra usar ali um termo do Rousseau. E essas máscaras é que definem o nosso comportamento em sociedade. Como, por exemplo, a gente controla os nossos impulsos mais primitivos até abrir mão em alguns momentos da liberdade pra poder viver nessa coletividade. É, a gente suprime as nossas emoções, vamos dizer assim, em prol de um bem maior, né? E o próprio filme, ele brinca com essa questão das máscaras. Tem alguns cartazes que envolvem realmente uma máscara. E o menino, tanto a versão lá de cima como aquela versão mais sombria, também usam máscaras, né? Então, o tempo inteiro, o diretor, ele joga com essa ideia de máscara. E a gente vê aqui também a questão da liberdade cerceada. Inclusive, a personagem Red, ela acaba utilizando a tesoura como um símbolo pra revolução dela. É a mesma tesoura que ela usa pra recortar os bonequinhos ali e depois pra separar esses bonequinhos, mostrando a libertação dos companheiros dela, né? E olha só, a tesoura de novo sendo usada na divulgação do filme em alguns cartazes. Sim, o próprio nome Acorrentados já mostra essa falta de liberdade. É, outra interpretação que a gente pode fazer é que o filme aqui traz uma forte crítica social. E também parece ser uma marca do próprio Jordan Peele. O filme Corra Mesmo, ele traz uma crítica à discriminação racial bem forte, né? Fica ali nas entrelinhas de um filme bem sinistro. É, que ele parece fazer a mesma coisa, agora com uma crítica social por meio das simbologias que ele inclui no filme. Esse é um filme que fala sobre quem somos nós, né? E como a história foi construída também. É, e esse nós eu imagino que o Jordan Peele aqui tá falando sobre os Estados Unidos. A gente tem uma cena, por exemplo, que a Adelaide pergunta pra Red por que vocês estão invadindo, quem são vocês? E a Red responde, né? Nós somos americanos, né? Parece uma piada, mas na verdade tem uma simbologia isso também. E a gente sabe que a história, ela é contada geralmente pelos vencedores, pelos dominadores, pelos conquistadores. É, talvez o Jordan Peele esteja dizendo aqui. Tem esses Acorrentados lá, a gente não pode esquecer deles. Os Escravizados, que também fazem parte da nossa história. Na verdade, eles também estão incluídos nessa ideia de nós, de quem somos nós. Ou o próprio sonho americano também, né? Das pessoas que não pertencem a esse grupo lá de cima e fazem de tudo pra imitar eles, né? É, eu acho que são várias possibilidades de interpretação, na minha opinião. Cada vez que a gente pensa mais sobre esse filme, ou quanto mais vezes a gente assiste esse filme nós, acho que mais interessante ele vai ficando. E além de toda essa discussão, a gente também tem que dizer que é um filme de terror excelente. E que tem muitas pitadas de humor ao longo de todo esse filme. Mas eu acho que é um humor na medida, assim, né? Não é nem tanto um filme totalmente sério, como um filme totalmente cheio de piadinhas. Eu acho que é bem na medida. As piadas funcionam. E a trilha sonora também tem um papel importante aqui, porque tem alguns momentos memoráveis de trilha sonora. E faz várias piadas darem certo. Se tu for ver, tem assim, ó, cenas memoráveis, usando a música e o humor e o horror junto. É, e de atuações, eu acho que todo o destaque aqui vai pra Lupita. Ela realmente dá um show nesse filme, né? Acho que ela usa aqui todos os recursos que ela tem pra entregar, assim, ó, duas personagens bem complexas. E que deixam a gente, assim, ó, bem hipnotizado por esse filme. O elenco todo, na verdade, tá muito bem. Mas realmente, o destaque mesmo vai pra Lupita. É, não é um filme pra quem realmente espera, um filme de terror convencional, né? Mas pra quem quer ser surpreendido com um filme, assim, realmente inesperado, com algumas cenas inusitadas. E aquele filme que nos deixa pensando muito tempo, mesmo depois da gente assistir, a gente realmente recomenda esse filme nós. E a nossa nota pro filme nós, então, é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, às 7 e meia da noite, segundas, terças, quintas e sextas. E até a próxima!